Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da gravação do DVD de Natan Que aconteceu no dia de ontem na praia de Iracema em Fortaleza Esse DVD rolou diversas coisas E claro, não passou despercebido nos olhos do canal Emerson Easley Digamos de passagem Teve recordes de público, desistência e claro, muita emoção Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de ontem, dia 3, aconteceu a gravação do mais novo DVD de Natan Na praia de Iracema em Fortaleza Esse DVD que foi intitulado como O Fantástico Mundo de Natan Teve diversas coisas, inclusive desistência Inicialmente, Natan divulgou em suas redes sociais que teria a participação dos cantores Felipe Amorim, Mário Fernandes, Xande Avião, Diego e Vitor Hugo E uma das participações mais esperadas que era do embaixador Gustavo Lima E inicialmente, uma das coisas que mais chamou a atenção do público Foi a participação do cantor Felipe Amorim Que não aconteceu ontem no dia 3 Então rapaziada, a participação de Felipe Amorim no DVD de Natan Aconteceu no dia 2 Mas só ali pela questão de logística Que Felipe Amorim não poderia participar dia 3 Mas mesmo assim, a participação aconteceu Eu vou mostrar algumas imagens que circulam nas redes sociais pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí Felipe Amorim participando do DVD de Natan E outra coisa que chamou bastante a atenção do público no dia de ontem Digamos que minutos antes da gravação do DVD Foi em que o perfil de Natan emitiu uma nota falando que o embaixador Gustavo Lima Não iria participar do DVD E claro, ele era uma das atrações aí, das participações mais esperadas E lá, o perfil de Natan falou assim Informamos que a participação do cantor Gustavo Lima foi cancelada na gravação do DVD O Fantástico Mundo de Natan A balada eventos responsável pela carreira de Gustavo Lima informou que a tripulação do artista Não conseguiu chegar ao destino E que impossibilita a decolagem Natan e toda a equipe sentem pelo imprevisto O espetáculo seguirá normalmente aberto ao público no aterro da Praia de Iracema Com a presença de Mário Fernandes, Alexandre Avião e Diego Vitor Hugo E principalmente com o público que irá fazer desta noite a mais especial de todas Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Gustavo Lima não conseguiu chegar aí na gravação do DVD de Natan Então a participação dele meio que não rolou Muito triste né velho, felizmente é algo que não conseguimos tipo o que explicar Mas ao mesmo tempo, eu acho que pro cantor ele cria aquela grande expectativa E quando chega na hora ali não acontecer Mas faz parte do meio artístico, o imprevisto acontece com todo mundo Outra coisa que chamou bastante atenção nesse DVD foi a quantidade de pessoas velho Pelo amor de Deus, achei isso aí muito emocionante Mais de 200 mil pessoas compareceram aí no aterro da Praia de Iracema Pra prestigiar o DVD do cantor Natan Inclusive, a abertura eu achei muito top E resolvi mostrar aqui pra vocês um trechinho E a abertura eu achei muito bom E a abertura eu achei muito bom E a abertura eu achei muito bom Pois é rapaziada, e outra coisa que chamou bastante atenção na abertura do DVD de Natan Essa imagem como vocês podem estar vendo aqui do lado Onde os drones ali fizeram o nome de Natan Eu achei esse momento assim, muito top mesmo velho E assim, Natan é um cara que merece demais esse momento na carreira dele E sem sombras de dúvidas, esse é um dos maiores DVDs do forró Desses últimos tempos aí que nós vimos lançar E algo que chama bastante atenção é essa coisa velho Do artista em si hoje, meio que abrir um espaço ali para os seus fãs Para os seus admiradores prestigiar os seus eventos Como por exemplo, João Gomes foi lá e fez aquele DVD aberto ao público em Recife Deu milhares de pessoas Agora veio Natan com esse DVD aí Onde também deu milhares de pessoas Tarcísio do Acordeão vai gravar o seu DVD aí aqui em São Paulo Onde é aberto ao público também Tiago Aquino, cantor de Arrocha que está bastante conhecido Vai gravar um DVD em Salvador também, aberto ao público Então assim, eu acho isso muito emocionante Se você quer gravar algo muito, digamos que passagem gigantesco Com muita emoção, acho que aberto ao público Essa é a melhor opção E uma das imagens também que circulou nas redes sociais Foi aí a participação da cantora Mari Fernandes Nesse DVD de Natan Eu achei também esse momento muito top Vale muito a pena vocês conferirem Música 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 Pois é, rapaziada, muito top isso, velho, muito top a participação de Mário Fernandes. E Mário Fernandes com o Natal tem uma sincronia incrível, velho, e com certeza essa música aí tem tudo para ser um dos hits. A outra coisa também que chamou bastante atenção nas redes sociais foi quando o Natan falou de sua mãe no palco, um momento muito emocionante. Minha mãe está aí, toda orgulhosa de mim. Dona Rosilene, quem imaginou que a gente estaria aqui hoje nesse momento tão lindo? Para mais de 300, 400, sei não, mil pessoas aí. Pois é, rapaziada, e claro, o evento, quando ele é aberto ao público, corre grande risco de ter brigas, discussões. Está rolando algumas imagens aí nas redes sociais, que rolou ali algumas brigas no show de Natan e tudo mais. Algo que é imprevisível e o cantor, ele não, digamos de passagem, poxa, o cara está ali tão feliz. Aí tem gente que vai para lá para querer brigar, como é de praxe aí em praticamente 99% dos eventos. Por isso que eu não resolvi mostrar essas imagens para vocês, que eu acho que isso não interessa ao público. E sim, o espetáculo e aquele momento fantástico que Natan proporcionou para as pessoas que estavam presentes no local. E claro, as pessoas que vão assistir esse DVD quando ele ser lançado aí ao público. Enfim, rapaziada, foi um pequeno resumo aí falando sobre o DVD de Natan. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Se você gostou, deixe seu like aí para estar ajudando o nosso canal e para esse vídeo chegar em mais pessoas. Bom, gente, muito obrigado por você não assistir até aqui. E deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam desse DVD de Natan. Tamo junto e até qualquer momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho